Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal, gente. E agora estamos aqui no quarto que eu e o Elenito vai tentar colocar essas placas 3D que sobrou ali, ó. Nessa parede, porque... Essa parede que é tão feinha, gente, simples, aí dá pra me fazer foto de look, né? Eita, valeu, tô esfrendo tudo. Bastidores! Então a gente vai tentar colocar essas... Para, menina, tô gravando pra essa. Aí a gente vai colocar essas placas dali de cima até embaixo, assim, ó. Que eu acho que dá, né? Que sobrou bastante placa, né, gente? Ó, olho antes, pra vocês verem depois. Vou até tirar uma foto aqui pra colocar na capa, uai. Então é isso, vamos lá, Maís. Bote as mãos na obra, porque eu mesmo vou ficar só te gravando. É assim, não sei fazer nada isso aí. Agora eu quero que tu fura depois a placa e vou botar meu quadro no lugar de novo, viu? Eu não sei se vai dar uma... Ah, eu vou querer. Uso meu quadrinho lindo que eu amo. Eu amo esse quadro demais. Essa frase dele é muito top. Mas amor, por favor. Eu amo demais esse quadro, nossa. Eu amo demais esse quadro, né, gente? Eu amo demais esse quadro, né, gente? Ó, gente, faz o corte com a faca aqui, ó, tá vendo? Das tomadinhas encaixa certinho depois, ó. Tá vendo aí? Não tem muita complicação, não é fácil. Pra homens inteligentes é fácil, né? Vou botar tua bufa no vídeo, fica sabendo, viu? Vou botar assim nos bastidores, tu vai ver. E agora que eu tô falando, ó, oi. Com teu nervosinho. Ó, coitada. Baixo e dois da bufa. Tu vai ver se eu não botaram. Eu não mandei tu bufa. Vai ver se eu não botaram. Não, senhor. Tu vai ver o teu, vai botar assim, bastidores e bufante. O povo vai te chacoalhar. Chacoalhar. O povo vai dizer assim, nossa, mal educada, porra. O que é isso? Chacoalhar. Tu vai ver só. Vai te chacoalhar. Eu vou achacoalhar tu, bicho, nos comentários. Vai te chacoalhar. Vai te balançar nos comentários, vai ver. Te balançar. Vai. Deixa chacoalhar. Mas todo mundo bufa, ninguém é ligado. Todo mundo bufa. Eu bufo, tu bufa, ele bufa, ela bufa, nós bufamos. Vós bufastes, vós bufareis. Hã? É, homem que não me deixa em paz deitado aqui gravando. Ó, Jesus Cristinho. Eu bufo, tu bufa, ele bufa, ela bufa, nós bufamos, nós bufaremos. Vós bufareis. Não dá pra conjugar o verbo todinho. Quem já viu conjugar o verbo bufar? Ela não tá gostando, não. Eita, primo, ó. Tô quieto. Tô quieto não, quieto, é só mulher. Tô com a mão pra tomar ela ficar quieto. Depois eu vou lá limpar a bagunça que tá fazendo no chão, viu? Uhum. Eu não quero sujeira no meu quarto. Eu já tô limpando, ó. Aqui, ó. Tante sujeira, ó. Quero tudo limpo. Limpar o pau, te acha? Falgada, só trabalha no ar. O que é que trabalha no ar? Como é que é isso? Trabalha no ar? Ah, sim, no ar condicionado. Ah, sim, porque é no ar, assim, no avião. Claro que faz que eu tô ar condicionado pra usar. Mas, moço, um calor desse aqui dentro, só o cara aqui dentro. Ah, deixa eu deitar aqui que tô cansada. E eu não tô ajudando, não, é? Não. Não, não tô, não. Quem é que tá gravando? Segurando pra tu cortar? A gravação, a cortação. Estou segurando pra eu cortar? Eu tô gravando pra tu cortar e segurando pra tu cortar. Isso não é trabalho, não? Corta pra mim. Corta pra mim. Eu tô com sono já, com esse ar ligado aqui, esse caminho gostoso. Me deu sono. Aí eu vou tirar foto de look aí, vai ficar da hora. Nessa parede aí. É. É. É, né, Nidu? Se tu tivesse o gáspoto, eu botava o nome de quem? Márcia. Tá uma vergonha, Nidu. É que eu colocaria o nome do meu de foguete. Tu acha bonito o foguete? Eu acho bonito o foguete. Qual é o nome do foguete? Eu acho legal. Ninguém coloca. Meu cachorro chama foguete. A Márcia, né? Quando eu perguntei com a dela, eu perguntei de cachorro. Tá muito, é... a Grécia me falando isso. Viu, não. Você só perguntou, eu não falei. Eu não sou cachorro. Foguete é o nome que eu menti pra cachorro. Melhor que o Helri. Da hora, tá ficando aí, ó. Beleza, hein, ó. Perfeito, hein, ó. Maravilhoso. Dos tempos que eu tô com essa ideia na cabeça, pra tu botar essas placas aí, tu nunca botou ainda. Me enrolou até hoje. As coisas só acontecem na hora certa. Mentira, é que acontece quando eu pego na tua orelha e lasco ela, aí tu vem. É mesmo? E por que não já aconteceu, então? Porque eu não tinha pegado a tua orelha ainda. Peguei hoje. Trouxe puxando na orelha até aqui pra fazer. Não tinha sentido. Tô dando pra ver. Tá ficando bonito. Ui, que chique. Maravilha. Só que uma tá amarela, outra tá branca. Sabia essas cachinhas? Olha como eu tô preocupada. Tem que comprar uma nova pra ficar tudo branquinha. Olha como eu tô preocupada. Olha como eu tô preocupada. Branquinha, calvinha. Olha como eu tô preocupada. Mas eu tô, quero dar a mesma cor. Tu veio gravar ou tu veio dormir. Eita. Terminou, agora pode limpar a bagunça. Eu estou no pano. Limpe, limpe, limpe. Quem te governa? Quem é que te governa, marido? Ó, gente, terminou. Ficou top, ó. Olha, arrasou, marido. Olha, gostei demais. Agora eu vou botar meu quadro na parede ali de novo. Quem disse que era aí pra tu botar, gente, no mesmo lugar? Quem disse que eu ia colocar o quadro aí agora? Era onde? No meio, né? Porque eu ia falar pra tá com o quadro aí no canto. Tu nem espera pra perguntar se eu já tava furando a placa. Meu. Não, vai botar, bota aí pro meu quadro no meio. Por favor. Não quero minha placa, viu? Aqui, é. É, mas mais pra baixo, né? Olha que essa grecia lá em cima. Mais pra baixo. Mais. Uma tomada, rapaz. Ah, é, então é, tá bom. Tá bom aí, tá bonito assim, ó, no vídeo aqui, ó. Ó que lindo. Vou tirar a minha sorte de look, né, não? Não sei de nada. Sabe sim. Você é... Sabido. Não tá me dizendo nada. Fura aí no meio. Mais pra baixo, rapaz. Não sei, não. Show de bola, hein? Hum, não sei. Não. Eu amei. Eita, tá caindo. Ficou ótimo. Olha, gente, que lindo que ficou. Ai, tá apaixonada, né? Varei de 3D no quarto. E eu aqui jogada com preguiça. É uma mentira. Estou com preguiça no meio do mundo hoje. Mão, banho. Quando eu tomo banho, frio, aí desperta mais, né? Ah, coragem. Tem que fazer algumas coisas lá embaixo. Lavar a luz do almoço. Eu não lavei ainda. Eu e a Nilton resolveu colocar logo essas placas hoje. Quer dizer, eu não coloquei nada, né? Só ajuda ele em alguma coisa ali, segurar e tal. A gente resolveu colocar logo, porque senão a gente vai enrolando. Nunca faz. Do tempo que era pra fazer isso. Obrigada, viu, marido, por ter botado as placas pra mim. Você é muito inteligente. Sabido. Gatão. Quer um beijo? Quer um beijo e agradecimento? Obrigado. Eu dou naquele que tá lá no espelho. Aquele lá, ó. Olha lá, aquele gatinho lá no espelho. Eu dou naquele, se quiser. Um beijinho. Limpa a bagunça. Olha o tanto de bagunça que a gente vai me limpar. Oi, que preguiça. Oi. Preguiça. Agora eu vou limpar a bagunça aqui, gente, ó. O Fabinho trouxe a papo da minha vassoura e um saco de lixo. Eu vou limpar a bagunça agora. Gostaram do meu novo quarto? Uai. Você gostou, não, Fabinho? Não. Por quê? Não sei. Feito a cara. Ó, gente. Fala aí se tá feio. Assim, vai. Tá lindão. O marido veio varrer pra mim. Opa, gostei. Fica bonito mesmo. Eu tô enrolando aqui, não adianta. Enrolando. Tava só perguntando o Fabinho. Você achava bonita aí, o papo aqui? Calma. Tu não tem paciência nisso. Deixa eu varrer e veio tomar a frente. E eu agora vou tomar um banho que eu tô com calor. Dez minutos. Calor da poxa. Tô aguentando não o calor desse quarto. Olha como que entra o solo aqui, esquenta, gente, esse quarto. Aí eu abri a minha PCA um pouquinho agora, mas eu vou tomar banho. Desliguei o ar-condicionado, né? Porque não dá pra ficar aqui sem ar-condicionado ligado, não. O ventilador sai o ar quente, né? Mas aí eu desliguei porque eu vou tomar banho frio. Gastar mais ar-condicionado, não dá pra ficar energia. Pronto. O marido já limpou ali. Ai, eu tô apaixonada pra essa parede. Tá linda. Pronto. Llevou? E é isso. Pronto também o banhozinho. Deixei essa roupa aqui agora toda amassada. Mas agora eu vou puxar o cabelo lá embaixo no banheiro, que lá tem peixe, tem creme de cabelo. Eu amei a minha parede 3D nova aqui no quarto. Amei demais. Olha o solzão que bate aqui. Tá vendo? Eu também. Eu também o que, Anito? Tá bom, Anito? É, Anito? Eu também o que que tá falando aí? Olha. Solzão. Deixa eu descer. Descer porque, né? Tem mais coisa que eu não faço na minha vida. Sabinho bateu o coração, foi lavando os pratos ali, tá lavando os pratos ali pra mim. Tem um cafézinho quase de manhã, vou beber agora pro marido. Marido e babãe também, não foi marido. Falou eu também. Tô de futeiro. Tô de quê? Ih, que boi na nua fala. Tô de boa. Tô de um banho agora, tô aqui de boa, né? Suave. Hum, suave na nave. Agradece um beijo pra você ir isso. Depois que eu faço tudo, ó. Você é o cara. Ai, tadinho. Cheiroso. Tomei banho agora, né, querida? Tá isso. Eu não passei da fute, não. Só desodorante. Passei, não. Gastar pra família de casa, não. Pra família da casa. É brincadeira. Eu não esqueci mesmo. Fábio tá trabalhador e lava a louça pra mamãe, querida. Não, não. Não. Eu não sei. É brincadeira. Eu não esqueci. Eu não esqueço. Tchau. Então, o Fabinho lavou toda a loucinha aqui, ó, tá vendo? E agora, tô cansada de ser escrava do ar, né? Vou dar uma assistidinha agora aqui. Colocar um filminho aqui pra me assistir na Netflix. E é isso, né? Assisti um filminho aqui, porque ninguém merece só trabalhar, né, gente? Vou escolher um filme bacana aqui, né? Ó, ventiladorzinho ligado ali. É pra escandeio aqui. Coisa boa, vida boa. Minha vontade era ter um ventilador no teto aqui, sabe? Mas eu ainda vou colocar. Pé em Deus. Eu precisava colocar um luxo, mas agora acho que eu vou querer um ventilador mesmo com a luz, que é melhor. Bom, meus amores, então é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei pra vocês. Com muito amor, com muito carinho pra mostrar nossa rotina. Se vocês gostaram, compartilha o vídeo pra que mais pessoas venham conhecer o nosso canal. Se gostaram, também não esquece de ativar o sino pra que você receba mais vídeos que eu vou postando aqui no canal, tá bom? Beijo, até o próximo vlog. Can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. Poco like! Tá bom! Tchau, tchau.